e a criação toda presa pessoal veja aí ó e nesses dias aí que estamos fazendo silage né eu optei por essa semana em deixar tudo a criação presa que já estamos passando capim no coxo mesmo né passa ligado passando capim todos os dias então já aproveita e damos a criação também né então ia que as ovelhas parida as ovelhas solteiras e as mãos a né esse lado de cá as borrelhas estão recebendo um complemento no curso com concentrado e as ovelhas comendo o capim verde é o capim azul né vou passar para vocês ali a quantidade que fizemos há um dia atrás né hoje é um novo dia vamos aí está começando né o resto da silage para gente essa semana finalizar uma parte né olha eu tenho capim bem para passar ainda tem uma boa quantidade né fizemos ontem 75 saco entre carregar né passar sacar marrom e jogar no monte um monte lá um monte já tá alto viu a pilha já tá alta já subir mais um pouco ainda tem aquela ponta todinha para cortar ainda lá no fundo do capim azul eu acredito deve ter ainda um pouquinho da metade da área de lá né para ser cortado aquela área o que vai mais render então nós estamos aí com uma expectativa boa de silagem já tem aqui mais de 500 saco né fora fora o que tem no balde ali ó graças a Deus né isso aqui é uma silagem inimigo chegou para mim né que fizeram na outra propriedade aí sobrou trata de roubar alguns pés e aproveitaram né e mandaram tem mais folha do que o caroço né em si mas serve a criação gosta aí tem um pouco aqui e tem outro pouco aqui esse aqui é o que eu estou utilizando ó o saquinho tá 10 12 quilos né não é muito pesado aí está ó criação já tá querendo comer já tá querendo comer então é isso aí atualização para você depois traz mais vídeo para vocês aí gostaram do vídeo deixa um like inscreva-se no canal para mais vídeo e aqui estão pessoal hoje é o terceiro dia já que elas estão dessa forma né aqui no curso é uma forma também de diminuir o manejo né para que a gente possa ganhar tempo e não fazer a silagem e também na porta vem para comer capim e eu não é o período mais tem que aproveitar para o bichinho tá acostumando né e quem quer comer quem quem não quer comer fica aí ó acompanhando para o tempo né passando agora o capimzinho ó então tem espaço aqui ainda para comer ó tem espaço aqui tem espaço ali tem aquele coxo também sal água é o dia todo esse burrito tem um lá ó comendo aí aqui então só as ovelhas aqui o batafone não tem essa que não como capim a sua aqui ó 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 aqui ó